Bem-vindos ao dia 1 do Adventure of Code, primeiro dia, estou começando agora a live também. Então lembrando, se você quiser assistir ao vivo, você pode entrar no twitch.tv barra abel se queira e se inscrever no meu canal lá, você pode seguir, apertar o botão, eu não sei qual botão, mas aperta lá e me segue para você receber notificação quando eu entrar ao vivo. Eu vou tentar fazer todo dia, mas alguns dias eu tenho reunião, então talvez eu não consiga, talvez eu faça mais tarde e tentar fazer às 4 da tarde, que é 8 da noite aqui. Se eu não conseguir, eu faço quando eu conseguir, eu faço acumulado. Se você achar que vale mais a pena fazer tudo de final de semana e você acompanharia tudo no final de semana, me avise, aí pelo menos eu levo isso em conta, saber que é mais interessante, tem mais gente assistindo, ok? Beleza? Vamos começar do Adventure of Code número 1, eu vou sair da frente, eu vou criar o GitHub para isso, tá? Eu não precisava criar o GitHub agora. Eu já estou na pasta tap, init init, eu vou criar... eu esqueci o comando para criar, sec, 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 0,1, 25, menos n2, man, sec, options, format, menos w, Então tá aí, eu vou fazer for e in, isso aqui, do make if they in done. Agora a gente já tem os folders, ok? Por enquanto é só isso que vou ter nos folders, entra no dia 1, cria o arquivo, eu tenho o costume de criar um arquivo chamado main.jl, onde eu faço as minhas contas todas, e aí eu adiciono aqui, first commit, a gente não está com pressa de ganhar pontuação, já são 12 horas, 13, 15 horas, uma coisa assim a mais, a gente já está perdendo no dia de hoje, então, mas não é o objetivo dessa vez. Quem sabe 2022 o objetivo seja a vitória. Ah, o Alton, T-Coutinho, obrigado por seguir, bem-vindo ao canal. Adventure of Code criado, Git Remote Add Origin, deixa eu só criar aqui, abelosiqueira, rogadudia.com, barra bensiqueira, barra, advent of code 2021, e aí, Volton, beleza? Você, está fazendo também? Se estiver fazendo o advent of code, você está já no motherboard? Obviamente, não coloquei assim, personal advent of code, acabou de fazer, muito bom, muito bom, assim que é bom, daqui a pouco eu vou olhar o leaderboard, a gente já vai fazer as congratulações do dia. Augusto, salve, salve, tudo bem? Obrigado por aparecer, deixa eu colocar o meu password aqui, eu uso o bitboarding para guardar o password, pessoal, recomendo fortemente, porque é bem prático, cuidando dos seus passwords. Elias, Elias chegou por aí, beleza Elias, tudo bom? Já fizeram os de hoje? Vamos lá, hein? O pessoal está fazendo, parece o bebê de casa, o pessoal fazendo tudo de última hora, eu vou fazer aqui, eu gosto sempre de criar uma função name, e fazer assim, que é o jeito mais básico, dentro de uma função para ficar separadinho, e depois se necessário eu crio outras funções, raramente vai precisar para esses dias iniciais, mas eu gosto, o pessoal já fez, não vai dar spoiler, é bom, então, começando, eu devia fazer, eu estava querendo fazer um hot, para traduzir isso daqui, mas eu não sei nem pegar o negócio, porque ele depende da minha senha, bom, you're minding your own business on a ship at sea, when the overboard alarm goes off, não vou traduzir essas coisas, mas, a não ser que as pessoas queiram que eu faça tradução, eu acho que eu vou fazer assim, é, doim, não sei não professor, não sei não, não sei como arrastar isso, ok, então aqui, se você quiser dar uma olhada na tradução, eu vou ler ela também, mas ela pode, não acho que ela pode estar ruim, ok, se você está cuidando da sua vida em um navio no mar, quando o alarme ao mar, dispara, é o alarme do navio, o overboard, né, você corre para ver, se pode ajudar, aparentemente, um dos elfos trouxe o sol, e acidentalmente, mandou a chave do trenó, voando para o oceano, para quem nunca, antes que você perceba, você está dentro de um submarino, que os elfos mantêm pronto, para situações como esta, ele está coberto de luzes de natal, porque, é claro que está, ele tem uma antena experimental, que deve ser capaz de rastrear as teclas, se você puder aumentar a intensidade do sinal, o suficiente, o suficiente, a teclas, é, keys, não as chaves, apertei o botão e fechou, aqui a tradução foi errada, falando que tem uma antena experimental, que deve ser, possível de rastrear as chaves, se você aumentar o sinal, o suficiente, também tem um medidor, que indica a força do sinal, e vai de zero a 50 estrelas, a motivação desse ano é essa, a gente vai fazer o radar chegar a 50, então os instintos lhe dizem que para salvar o natal, você precisaria obter todas as 50 estrelas, até 25 de dezembro, exatamente, coloque estrelas resolvendo quebra-cabeças, dois quebra-cabeças que serão disponibilizadas a cada dia, no calendário do advento, eu falei o calendário adventista lá, não sei, religiosamente, o segundo quebra-cabeça está desbloqueado, quando você completa o primeiro, cada quebra-cabeça concede uma estrela, boa sorte, a gente conhece, conforme o submarino, não tem link nenhum aqui, conforme o submarino cai abaixo da superfície do oceano, ele executa automaticamente uma barredura do sinal, do fundo do mar próximo, em uma pequena tela, o relatório de barredura do sinal, que é a sua entrada, aparece, cada linha é uma medida de profundidade, então aqui, um exemplo, a medida que a R2, se afastar menos, each line is a measurement of the floor, as the sweep looks further, and further away from the sun, ok, então é só a medida de profundidade, do radar, então, esse relatório indica que, escaneando, ele passa pelas profundidades, 199, 200, 18, 210, e assim por diante, a primeira coisa, é, descobrir, quão rápido, a profundidade aumenta, só para você saber, com o que você está lidando, você nunca sabe, se as chaves vão ser, levadas para águas mais profundas, por uma corrente do oceano, um peixe, ou algo assim, ok, para fazer isso, conte o número de vezes, que uma medida aumenta, da medida anterior, não existe medida antes da primeira medida, ok, então, para que esse daqui seria, aumenta, 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 não, aumenta, 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 não, aumenta, nesse exemplo, tem 7 que aumenta, quantas medidas são maiores que a anterior, ok, esse daqui vai ser relativamente simples, personal projects, advent of code, inclusive, normalmente eu fazia, só para lembrar os bons tempos, normalmente eu fazia assim, copy link address, aí eu venho aqui, posso fechar, e eu mandava, dentro do day one, wget o input, só que, eu precisava logar, depois foi você, e como eu não loguei, é, bom, alguma coisa funcionou mesmo assim, ok, então está aí, o que a gente vai fazer, é o pessoal contar na mão, um a um, e a gente responde, ok, brinks, a gente não vai computar na mão, a gente vai fazer um programa, que faz isso, esse é bem simples, como a gente só quer uma resposta simples, a gente pode fazer, uma leitura de todo o arquivo, deixa eu abrir o Júlia, ler todo o arquivo, provavelmente tinha uma maneira melhor, de parciar ele, para eles ficarem todos inteiros, mas eu não sei, eu vou usar o pacote, na verdade eu vou usar, o delimiter files, é isso, abriu, delimiter files, e o delimiter files, você pode fazer um read, dlm, desse input aí, e aí ele já lê direto, então a gente vai fazer isso, que é mais rápido, inclusive, tá, read lm, dei, one, input txt, deixa eu só ver se ele vai enrolar, ou se ele vai ficar preso, é alt-emperatório, lembrando que o Vetscode mudou, agora é alt-emperatório para rodar as coisas, então está aí, então primeira coisa, parte 1, você vai ter que contar quantas vezes ele é maior, você pode fazer isso rapidamente, usando um data do cara da frente, é maior que o data do cara de trás, e você soma todo, ou conta, eu não lembro se o conta daqui, que é igual, que faz isso para a gente, e aí você imprime, alt-enter, 1681, vamos ver se funcionou, se alguém bater a figurinha aí, e der o mesmo valor à vida, depois que eu acertar, a gente vê que está repetido, resposta certa, parte 2, primeira resposta, a gente fez em, duas linhas, agora sim, considerando, agora ficou interessante, o que é isso aqui, considerando cada medida, não é útil, não é tão útil como você esperava, tem muito ruído nos dados, já pensou no próximo exemplo, fazer regressão, no lugar, consider sums of tree measurements sliding down, alguém considerando, por exemplo, what, ah, sliding window, então, é uma janela, de três medidas, descendo, A, A, B, ABC, BCD, E, CD, E, F, D, what, Comece a comparar, comece comparando, primeira e segunda janela, a medida da primeira janela, é marcado, em, A, a gente está fazendo, agora eu que entendi, é por coluna, não é, por linha, risos, então, é A, B, CD, F, E, F, G, H, A, mais, E, 4, até ele repetir, não, será que é reseta, para não, para zero, então, vamos lá, as medidas da primeira janela, são marcadas em A, a soma é 607, a segunda janela, em B, soma 618, a soma das medidas da segunda janela, é maior que a soma da primeira, então, a primeira, medida, aumentou, seu objetivo, agora, é contar o número de vezes, que a soma das medidas, nessa janela, aumenta, eu só tenho que contar 3, e 3, e 3, e 3, somar eles, e aí, eu vejo, se ele desceu ou não, vamos ver, pare quando não tiver medidas suficientes, para criar uma nova medida, ok, então, essencialmente, eu paro, o, end-2, no exemplo de cima, ele soma esses 3, depois desses 2, não muda, então, tem que ser lentamente maior, hum hum, hum hum, hum, vamos lá, então, esse é mais legal, eu fico indo para o lugar errado, esse é mais interessante, parte 2, então, tem que fazer, o, 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 a rolling window, essencialmente, é, é, ela soma de 3 em 3, pensando se tem algum jeito inteligente, de fazer isso, hum, talvez tenha, mas um jeito, relativamente simples, de fazer isso, é esse daqui, você faz até, é, não tem valor, então, vou ter que fazer assim, lent data, inclusive, o lent agora, parece que está mais rápido, essa versão, isso aqui vai criar o vetor, para mim, estou achando que, provavelmente, eu consigo fazer isso daqui, direto, mas vamos pensar, só assim, por enquanto, então, estou fazendo o vetor da soma, eu quero fazer a mesma, comparação, só que agora, o rolling, de 2 até o fim, tem que ser maior, que o rolling, de 1 até o fim, menos 1, se eu entendi, acho que a ideia é essa, isso daqui, possivelmente, daria para fazer a conta, de uma vez só, e evitar criar a memória, mas é a questão, do que é mais rápido, hum, é alt enter, 1704, será que está certo isso? se não estiver certo, minha estratégia de resolução, principalmente, que é competição, a gente retenta, se não está certo, aí eu vou lá, e tento fazer uma versão melhor, mas, está certo, então, acertou, funcionou, a minha versão, se não está certo, o que eu faço, eu vou lá, e pego o exemplo, e testo, mas, não foi necessário, fizemos, o dia 1, em, menos de 16 minutos, são 16 minutos de gravação, então, foi bem rápido, é isso, o Elias, mandou, alguma pornografia, foi só três estrelas, ali, para mim, suas respostas, não aparece, o link aqui, hit add input, origin main, não, o commit, day one, fight, é isso, day one, fight, pode uma solução alternativa, sempre pode, a ideia desse, é que você tem, várias soluções alternativas, tem o diff, é legal, você pode fazer o diff, e você tem aqui, esse vetor, cadê o vid dlm, não tinha feito, um vid dlm aqui, vou dar um shift, entrar aqui, é um control enter, como é que eu rodo, só essa linha aqui, assim, então, um dato, se você fizer diff data, faltou alguma coisa aqui, diz igual a um, se você fizer diff data, diz igual a um, você pode verificar, se é maior que zero, e contar, também funciona, o, aqui, o primeiro dia, nunca a gente tenta ser muito eficiente, então, não tem muito estresse, esse primeiro, a gente já leu os dados, então, a gente não, fazer, contas, é melhor, aqui, estou fazendo essa comparação, possivelmente, ele faz, ele cria vetores, vetores intermediários, você pode deixar isso aqui, essencialmente, de graça, assim, com views, certo, roda de novo, ele agora, não cria vetores intermediários, aqui, nesse acesso, é questão, de se essa comparação, criaria vetores intermediários, então, se você quiser ser ainda mais, certinho, você pode fazer assim, data i mais 1, maior que data i, for i de 1 até n menos 1, e aí, essa maneira aqui, ela não aloca nenhum vetor, então, essa daqui é uma maneira, bem eficiente, ok? Então, vou deixar essa maneira, que é uma maneira mais eficiente, e aqui, a rolling release, é a mesma coisa, o que eu fiz aqui, funciona, para fazer, a, sim, na verdade, mais 1, faltou um sum aqui, você pode somar, esses 3, você pode somar, data i, até i mais 2, e aqui, a diferença, é que eu não vou até i menos 1, vou até i menos 3, remove, remove, mesma resposta, de novo, você está acessando, só vetores pequenos, mas com views, ele fica 100% eficiente, ok? Use benchmark tools, para a gente fechar, isso eu estou fazendo no Julia 1, eu esqueci de atualizar o meu Julia, eu estava fazendo testes, com o meu Julia, e não atualizei, ok? inclusive pessoal, o Jill está atualizado, não sei se vocês viram, notícia lá, tudo, slash, Jill, sh, espero que ele não dê conflito, é uma das coisas que eu preciso verificar, olha, está dando, algum conflito, userlocalbin, julia 1.7, não, nada, opt julia 1.7, remove todos eles, e aí eu instalo o último Julia, eu preciso fazer uma versão um pouco melhor do Jill, que não tem esses conflitos, mas, por enquanto é só, aí agora, vamos abrir de novo, dando Julia 1.7, confere, é, você está compilando o revise, eu queria só comparar as duas versões, para a gente realmente ter certeza, que essa versão é melhor, e essa é a versão antiga, e a outra é a versão otimizada, e que eu fiz git status, não tem, ele não entendeu, o Julio aqui está certo, mas, aqui eu não atualizei, para ser 1.7, e agora, está na versão 1.7, muito bom, benchmark profiles não está aí, inclusive, vamos aproveitar e mostrar, a nova coisa do benchmark profile, do Julio no concat, na benchmark profiles, a benchmark 2, confundi na ferramenta, tem muitas ferramentas, e está ali, olha que gostoso, pré-compilando, para quem não conhece, pré-compilando, ainda é a coisa mais jata, vou botar a primeira vez, principalmente quando você trabalha, instalando várias versões, e aí você fica testando o dia, e apaga e instala, apaga e instala, bom, enquanto isso, já que ele já está resolvido, leaderboard, leaderboard, como eu falei, eu tenho, não, queira o meu leaderboard, como eu falei, eu tenho o meu private leaderboard, eu estou em vários outros leaderboards, também, mas vamos ver o nosso private leaderboard, estamos aqui, cadê, cadê, cadê o, o povo, nesse private leaderboard, vou mandar o link, para vocês, se inscreverem, o link está no chat, se inscrevam aí, é só colar aqui, mandar join, é isso, você consegue ver, eu vou esperar 5 minutos, para as pessoas que estiverem seguindo, entrar no leaderboard, para eu fazer o round, de congratulations, quem está na frente, ok, vai ser bem importante, eu coloquei isso no, no vídeo, né, é, eu coloquei, porque o Augusto está aqui, então, eu sei que o Augusto tem entrado, alguma vez no passado, enquanto eu espero, então, vamos fazer o benchmark, benchmark, deste main, alt, enter, rodando, benchmark main, eu esqueci, que eu não posso deixar, ele imprimir as coisas, o benchmark, benchmark main, eu esqueci, que eu tenho que rodar, alt, enter de novo, e que ele ainda deu, ah, é a última coisa, benchmark main, tutututututututu, tutututututu, cada dia, a gente tenta fazer, dependendo do meu tempo livre, a gente tenta fazer uma utilização, do código, para poder, se divertir, a ideia do Julius, então o tempo dessa versão foi 1.7 milissegundos no mínimo a mediana foi 1.88 são os dois mais importantes vamos tirar esse count aqui e fazer assim e esse daqui fazer assim alt, enter e bom e o Augusto falou que a primeira vez dele no Advent of Code ano passado ele estava iniciando na programação ah, muito bom é bem divertido de fazer essas coisas então sempre recomendo ok, interessante aqui deu 1.8 milissegundos e a mediana 1.9 que foi pior, na verdade essa versão é pior do que a outra completamente desesperada na minha opinião ela usa geradores pelo menos aqui eu esperaria que fosse melhor será que é essa parte aqui? interessante o que vocês acham? ó, a estimação de memória é 1.23 megabytes e aqui 1.16 ele até alocou mais então ele está alocando alguma coisa que eu não estou percebendo nesta versão aqui será que o count aloca? deixa eu verificar se aqui tem alocação aloc name isso aqui tem alocação o que que isso daqui tem alocação? hum eu confesso que eu fiquei curioso agora o que que aconteceu porque ele está mais lento será que eu tenho um algum problema ok hum eu não sei o tipo de dado que vem aqui no readlm se eu passar em int ele entende ele entende code one type ainda assim ele fica ruim olha só que interessante o tipo de data é indefinido isso aqui é um array de int você entende agora? bem mais interessante ainda que ele não entenda o resto do código pelo menos ficou mais certinho o parse int funciona mas eu sei que ele é mais lento ou pelo menos até onde eu entendi ele era para ser mais lento parsear no julio inclusive eu estou com um projeto na firma agora justamente para fazer essa comparação e é um parse de inteiros e é muito lento fazer parse no julio na verdade qualquer linguagem de alto nível porque na linguagem de baixo nível ele lê imediatamente no formato certo então é mais rápido então eu tive que fazer uma maracuta gigante para poder ler em bytes e converter os bytes inteiros que funcionaria aqui inclusive mas aí a gente nunca sofreu bom essa versão aqui eu quero ver se ela é mais rápida vamos ver gente markman eu não rodei ela e aí gente markman está por volta de 1.7 milissegundos e a alocação também que não que não me deixa feliz 1.7 milissegundos eu tenho certeza que o tempo é aqui o tempo é esse cara vamos ver se eu consigo fazer data é o parse ponto ele faz assim eu não lembro é o que Elias mandou aqui no chat vamos ver se assim ele tem o code one type ele não tem code one type porque ele sabe que é inteiro ele sabe que é string e depois ele sabe que é inteiro isso aqui pode ser interessante vamos ver se ele ficou mais rápido que o readlm se ele ficou aí a gente usa um pacote de partes que é mais rápido também então benchmarkman e o problema aqui são dois o primeiro é o readlines e o segundo é o parse isso é muito mais lento do que o resto do código inteiro e é por isso que a gente está é é o Augusto falou uma coisa muito válida a gente pode colocar o data como argumento da função para testar com o benchmark time é ó aqui ele já deu uma velocidade muito boa 352 milissegundos vamos ver quanto de diferença faria então 352 é o tempo a vencer e se ele funcionar aí eu uso o parsers o pacote parsers ó esse realmente ele já sente a diferença 352 nanosegundos falei milissegundos nanosegundos versus 412 então aqui já nesse nível ele já sente a diferença então muito bom o readlm apesar de ser mais rápido quando você tem muitos dados aparentemente ele atrapalha o código inteiro se a gente fizesse o readlm separado assim e a gente falar que a entrada é um data que é um array ele deve ser ele deve ser ele deve ser ele deve falhar porque eu preciso colocar a data aqui é assim tá ele deve ser bem rápido já é aí ele fica só nos 82 microsegundos então de fato ler os dados é o que governa o tempo do problema lembrando que a gente ganhou 40 nanosegundos não sem microsegundos falando nanosegundos falei tudo errado hoje de segundos mas a gente ganhou 40 mudando dessa versão aqui pra essa versão aqui então essa versão a anterior tem 243 kilobytes e essa versão agora idealmente faz zero alocações ou uma quantidade que não seja em quilo não funcionou e faz muito mais alocações e é mais lento uma vez era mais lento ou outra era mais rápido o Augusto falou que tem uma alternativa que ele acha mais rápido de fazer o esse count seria sim sum de 1 a l-3 do não mas isso é na segunda coisa data e mais 3 maior que data tem alguma coisa errada aqui é isso aqui mesmo eu deveria estar copiando dá uma olhada no seu código ele falou para dar uma olhada no código dele vocês estão mandando links e links não são processados pessoal por causa do spam protection o Augusto eu tenho aqui é é tu 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 ah não está aqui o Elias como é que é o Elias Elias você vê vai ver se existe existe está aí o Elias essa solução aqui eu acho tão eu acho tão feio essa forma de sum então o que que essa forma faz isso aqui eu posso não ele faz eu não sei o que que essa forma faz é eu nem sei descrever o que que essa forma faz pessoal eu não conheço esse iterador vamos ver sum iterator era um du 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 e uma dessas gente de onde vocês tiraram esse sum aí quando bom enfim de qualquer jeito ele funcionou vamos testar 2 microsegundos o que é bem rápido com certeza é a mais rápida eu lembro que vocês tinham outro código tipo esse que fazia essas maracutaias mas eu não tenho a mesma ideia do que esse código faz lendo pra ele some 1 até lente de data é n 1 até n menos 3 passa com um i data i mais 3 maior que data i bom a gente pode fazer sim do i i mais um e pra data quer dizer end ele entende e eu posso pedir pra ele qual que é o jogo ele cria pares ele soma os resultados da condição somos de pergando todo o range e assim ele não tem alocação sim mas eu ainda não entendi como eu leio isso daqui o sum fa vai somar cada resultado da chamada da função anônima e a função anônima aqui é porque é isso que é a questão aqui eu peguei i e fiz data i mais 3 maior que data i você está falando que o sum aqui é a função anônima então o Augusto e o Elias estão discordando de quem é a função anônima eu pedi um code lowered aqui pra ver se eu entendia mas não entendi qual que era o code que ele descia ainda mais ele abria a expressão no ar do lowered é expression a sintaxe do define uma função anônima é o que eu esperava o i vai em data i mais 3 maior que data i aí a questão é o que que o 1 2.n menos 3 tem a ver isso aqui continua funcionando continua funcionando essa que é a questão isso que é o louco é o louco é o louco o do gera função anônima i vai em data i menos 3 maior que data i beleza se eu fizer data i mais 3 mais 3 no caso maior que data i por i de 1 até n menos 3 não é pra dar a mesma coisa o n nem está definido length de data menos 3 ele tem isso daqui mas aí eu estou fazendo o sum o meu problema e aí que eu estou sofrendo é o seguinte e agora parece que está fazendo sentido embora eu acho que eu só não percebi alguma sacada especial do exercício ele tem cadê ele tem aqui está falando 2 esse é maior que esse sim esse é maior que esse não esse é maior que esse não esse é maior que esse sim é isso que está acontecendo ele está essencialmente pulando toda a coisa e vendo este cara ele é maior que esse e é óbvio eu só fui muito burro é isso nossa como qual que é o meu problema que eu não vi até agora e que faz todo sentido biológico eu estou somando data nossa me senti tão mal agora data 1 2 data 3 maior que data 0 que eu comecei no 1 ali né data 1 data 2 obviamente eu posso cortar data 1 e data 2 e data 0 e data 3 e fica assim e é esse o problema que eu ignorei então aqui essa versão do sum eu concordo faz sentido deixa eu criar uma versão que seja equivalente aqui que é i mais 3 maior que sum que não tem sum nenhum agora só tem count data e essa é a versão equivalente agora ok e faz a mesma coisa então a gente está comparando essa sintaxe não tem views com a sintaxe de cima então vamos lá essa sintaxe benchmark dessa sintaxe 3.51 e agora a outra sintaxe que é a sintaxe da função anônima e a função eu vou mudar para count para ver se vai fazer diferença rodou benchmark então está 3.5 aqui está 2.58 e essa versão é mais rápida porque ela o que que ela não aloca que foi conversado aqui ele fala vai percorrendo todo o range e não aloca por causa disso é então eu achei que essa função aqui faria a mesma coisa ela só percorreria o range e aí isso daí não alocaria é pela maneira que está descrito isso daqui deveria ser equivalente a count e vai em isso com n-3 é isso que está escrito ali em cima confere em teoria isso daqui é para ser a mesma coisa e aí se não for a mesma coisa que é o assustador é então aí é a mesma coisa então essa versão do count que faz a função anônima e não faz essa conta aqui separadamente é mais rápida e com todo respeito mas essa versão eu acho muito feia eu não consigo eu não consigo entender tipo para você colocar o índice dentro e aí você faz um dúdo lá de fora eu acho ela completamente não intuitiva mas pode ser que seja uma coisa mais minha mesmo é com certeza essa versão aqui é mais rápida e isso quer dizer que aqui em cima eu também tenho uma versão mais rápida que é essa daqui eu faço com count daí aqui rodo e e agora não foi mais rápido essa versão 2.6.2 ainda continua com zero a locação mas agora ela não é mais a mais rápida o que que está acontecendo aqui então aqui essa versão anterior a gente marque tudo bem que a gente está nos nos ridículos já 2.4 mas o problema é que ele é bem consistente nessa diferença 2.495 segunda vez que eu rodo 2.5 se eu mudar aqui para a nova versão que é a velha versão e essa versão onde eu faço vamos fazer sum que talvez o sum também faça a diferença então sum e vai em data e a versão com sum é muito pior é muito pior enter eu estou me divertindo mais descobrindo por que isso está lento do que o contrário então essa versão aqui foi muito pior então está falando que essa versão muito pior não é verdade a outra versão com sum era muito pior mas essa versão aqui com sum é mais rápida do que a outra e agora eu quero ver essa versão aqui com count 2.5 alguma coisa se vocês não estão curiosos para saber o que está acontecendo não sei o que dizer 2.67 com count então count dessa maneira foi pior que o sum o melhor foi então na ordem de eficiência esses dois são iguais esse aqui é lento e esse aqui está mais rápido do que o outro acho que para ganhar mais performance eu poderia usar um loop for talvez também tem isso mas aí ficaria muito muito c esse aqui não esse não é o mais rápido qual é o mais rápido count era o mais rápido esses dois são equivalentes eu esqueci de fazer assim e eu quero fazer agora o mesmo teste aqui embaixo que essa versão são aqui não fiz errado de novo o sum é o mais rápido que é o 2.5 e agora aqui a mesma coisa eu vou mudar para o sum de data i mais 3 por i igual a e aqui não funciona aqui em cima é mais rápido mas aqui não embaixo não então ele entende no primeiro caso mas no segundo não interessante é não a gente está exagerando aqui mas foi interessante a planeira mais rápido dessa foi essa daqui só para deixar agora mais consistente para os estruturos c1 remove o print c2 remove o print retorna c1 c2 quando eu rodo agora ele sai certinho muito bom e aí eu não preciso mais ler isso aqui aqui a leitura que eu queria fazer era usando o parsers e aí eu posso fazer o parsers .parse each readlines do arquivo input foi alguma coisa que nada é nada assim que tava como é que ele tava antes 0 0 0 aqui ele lê como inteiro então array inch ele entende feliz com o resultado o que era para ser 10, 15 minutos de live só para verificar que isso aqui virou uma live na ah 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 então é isso pessoal vamos ver que eu falei que 5 minutos eu ia olhar eu levei apenas o dobro não 10 vezes isso ah leaderboard atual se você não entrou você tem chance de entrar para as vezes seguintes então a nossa situação atual temos o Augusto em primeiro Elias em segundo e o Valton eu não sei se é Valton ou Walton é se você quiser me esclarecer vocês podem mandar no chat é em terceiro e eu tô aqui em quarto mas pelo menos mais pra trás bom ainda dá pra me deixar mais pra trás se entrar mais gente ou não um V então Valton tá certo o Elias perguntou o que é o git ci e ci é commit só que eu usei um alias então git help ci é alias pra ser commit eu adicionei no meu git config isso daqui há muito tempo atrás e aí eu tô acostumado a usar muito bom pessoal então a gente pode encerrar deixa eu dar um tchau para o meu canal do youtube obrigado por ter assistido o vídeo de hoje espero que você tenha gostado da discussão que a gente fez se você quiser ver ao vivo não se esqueça de entrar no twitch.tv barra belsiqueira que a gente vai acompanhar os dias 2 a 25 ok muito obrigado não se esqueça de entrar